Festa de Arromba 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 Se inscreva no canal A Índia fui em férias passear Tornar realidade um sonho meu Jamais eu poderia imaginar E explicar o que me aconteceu O pito me flechou sem eu sentir Perdidamente eu me apaixonei Agora não consigo mais dormir Pensando nesse amor que lá deixei Se nada mudar No ano que vem A Índia vou voltar Pra ver meu bem Música O pito me flechou sem eu sentir Perdidamente eu me apaixonei Agora não consigo mais dormir Pensando nesse amor que lá deixei Se nada mudar No ano que vem A Índia vou voltar Pra ver meu bem A Índia vou voltar Pra ver meu bem A Índia vou voltar Pra ver meu bem Eu não posso mais ficar aqui A Esperar A Esperar Que um dia de repente você volte Para mim Vejo caminhões e carros apressados A passar por mim Estou sentado Estou sentado à beira de um caminho Que não tem mais fim Meu olhar se perde na poeira Dessa estrada triste Onde a tristeza e a saudade de você Ainda existe Esse sol que queima no meu rosto Um resto de esperança De ao menos De ao menos ver de perto o seu olhar Que eu trago na lembrança Preciso acabar Logo com isto Preciso lembrar Que eu existo Eu existo Eu existo Vem a chuva Molha o meu rosto E então eu choro tanto Minhas lágrimas E os pingos dessa chuva Se confundem com meu pranto Olho pra mim mesmo Me procuro E não encontro nada Sou um pobre resto de esperança A beira de uma estrada Preciso acabar Logo com isto Preciso lembrar Que eu existo Eu existo Eu existo Carros, caminhões, poeira, estrada Tudo, tudo Se confunde em minha mente Minha sombra me acompanha E vê que eu Estou morrendo lentamente Só você não vê que eu Não posso mais Ficar aqui sozinho Esperando a vida inteira Por você Sentado à beira do caminho Preciso acabar Logo com isto Preciso lembrar Que eu existo Eu existo Eu existo Eu existo La-la-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Todo mundo tem um amor na vida E por ele tudo é capaz Eu tenho uma paixão que é proibida Só porque sou pobre demais A garota que eu adoro Por quem tanto choro Não pode me ver Nunca soube o que é tristeza Vive na riqueza Sem poder viver Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem Nossa união Pensam que a pobreza é lixo E que rapaz pobre Não tem coração Todo mundo tem um amor na vida E por ele tudo é capaz Eu tenho uma paixão que é proibida Só porque sou pobre demais A garota que eu adoro Por quem tanto choro Não pode me ver Nunca soube o que é tristeza A garota que eu adoro Por quem tanto choro Por quem tanto choro Não pode me ver Nunca soube o que é tristeza Viver na riqueza Sem poder viver Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem Nossa união É proibido fumar Diz o aviso que eu li Diz o aviso que eu li É proibido fumar É proibido fumar Pois o fogo pode pegar Mas nem adianta o aviso olhar Pois a brasa que agora eu vou mandar Nem bombeiro pode apagar Nem bombeiro pode apagar Nem bombeiro pode apagar O beijo que eu dei nela assim Nem bombeiro pode apagar Garota pegou fogo em mim Sigo incendiando Bem contente e feliz Nunca respeitando o aviso que diz Que é proibido fumar Que é proibido fumar Eu pego uma garota E canto uma canção E nela dou um beijo Com empolgação Do beijo sai faísca E a turma toda grita Que o fogo pode pegar Nem bombeiro pode apagar O beijo que eu dei nela assim Nem bombeiro pode apagar Garota pegou fogo em mim Garota pegou fogo em mim Sigo incendiando Bem contente e feliz Nunca respeitando o aviso que diz Que é proibido fumar Que é proibido fumar Que é proibido fumar Agora eu sei Sei Agora eu sei Eu sei E você sempre me enganou Tchupirubi Tudo eu me dei Tchupirubi Vou cantar, de alegria, não quero mais, seu amor, agora eu sei. Eu quero, 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 quero dizer, que vivo agora, muito bem, sem você, vou cantar, que alegria, não quero mais. Seu amor, agora eu sei, agora eu sei, agora eu sei, tudo eu me dei, tudo eu me dei. Agora eu sei, 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 agora eu sei Tudo eu lhe dei, 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 dei Tudo eu lhe dei, agora eu sei Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo o meu amor Esta chuva ingrata que não vai parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor pra muito longe foi Uma chuva que caiu Ó gente, por favor, pra ela vá contar Que o meu coração se partiu Chuva, traga o meu vizinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Chuva, traga o meu vizinho Pois preciso de carinho Pois preciso de carinho Oh chuva, traga o meu vizinho Chuva, chuva, traga o meu vizinho Oh chuva, traga o meu vizinho Não conto de fadas Um carpinteiro Um carpinteiro Sozinho e sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Mas tinha certeza Que nada era pra ela Mas um dia ela passou Sem nada saber Quando viu logo o amor Com ele foi viver Se eu fosse carpinteiro E você princesa Eu sem dinheiro Você com nobreza Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria E com todo carinho Comigo casaria Põe o meu chapéu e saio por aí Entro no meu carro que é para me exibir Acerto o meu colete, penteio o cabelão E compro uma briga só por causa de esbarrão Sou tremendão, tremendão, tremendão Corro mais que posso só pra esnobar Adoro ver garotas ao me verem desmaiar Gosto de teimar, mesmo sem razão Sou lelé da cuca, sempre digo não Sou tremendão, tremendão, tremendão Sou tremendão, tremendão, tremendão Se breco numa esquina com pinta de galã Acendei meu cigarro, ganhei mais uma fã Eu dou um sorriso e jogo meu cartão Dou um até logo já do outro quarteirão Olho em meu redor e vejo confusão Todo mundo quer conquistar meu coração Sou tremendão, tremendão, tremendão Sou tremendão, tremendão, tremendão Se breco numa esquina com pinta de galã Se breco numa esquina com pinta de galã Acendei meu cigarro Acendei meu cigarro, ganhei mais uma fã Eu dou um sorriso e jogo meu cartão Dou um até logo já do outro quarteirão Olho em meu redor e vejo confusão Todo mundo quer conquistar meu coração Sou tremendão, tremendão, tremendão Tremendão, tremendão, tremendão Ehm já Mama Do And Now Now And In Ana, não chore, oh não chore, se alguém lhe deixou sem razão, vê se esquece. Ana, Ana, não chore, oh não chore, se ele se foi, seu amor não merece, o amor quando é grande, custa muito a acabar. Ana, 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 não chore, oh não chore, se alguém lhe deixou sem razão, vê se esquece. Ana, Ana, não chore, oh não chore, se ele se foi, seu amor não merece. Ana, Ana, não chore, se ele se foi, seu amor não chore, se ele se foi, seu amor não chore, Tão pobrezinha ela mora em um barracão, e todo mundo quer magoar seu coração. A mim não interessa quem sejam seus pais, porque pobre menina, eu te quero demais. Pobre menina, não tem ninguém 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 Vive mal vestida em seu bairro a vagar Em toda sua vida só tem feito chorar Pobre menina, não tem ninguém 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 Quem não quer, se você não quiser A outra eu dou, o meu eterno amor Não vai dizer que eu não lhe ofereci o meu amor Eu já caminhei mil milhas para ver Se havia alguém querendo outro alguém Você surgiu e eu quero você para meu bem Não vou ficar triste a chorar se eu tenho você Você é assim, é vida pra mim, só quero você Quem não quer, eu dou a quem quiser Do meu coração, eu vou fazer pleilão Não vai dizer que eu não lhe ofereci o meu amor Não vou ficar triste a chorar se eu tenho você Você é assim, é vida pra mim, só quero você Quem não quer, se você não quiser A outra eu dou, o meu eterno amor Não vai dizer que eu não lhe ofereci o meu amor Que eu não lhe ofereci o meu amor Coruja Coruja O nome que eu dei aqui é alguém Que passe nem sequer olha ninguém Pensando em só dar ela no lugar No lugar Coruja Você agindo assim só vai sofrer Pois chegará o dia em que ninguém vai perceber Que existe uma coruja no lugar Coruja Coruja É a diferença de um brotinho encantador Coruja É um nome feio que nos causa de tremor Coruja Coruja Agora eu sei porque não olhas para mim É consequência de um orgulho sem fim Sem fim Coruja Coruja Procure ser amável com alguém Não negue o seu olhar Nem seu amor para mais ninguém Assim você feliz só sorrirá Coruja Coruja É a diferença de um brotinho encantador Coruja Coruja É um nome feio que nos causa de tremor Coruja Coruja Agora eu sei porque não olhas para mim É consequência de um orgulho sem fim Sem fim Coruja Coruja Procure ser amável com alguém Não negue o seu olhar Nem seu amor para mais ninguém Assim você feliz só sorrirá Feliz só sorrirá Feliz só sorrirá Assim você feliz Só sorrirá Só sorrirá Um amor como eu Alguém que você nunca jamais entendeu Pra que lamentar o que aconteceu Há um outro alguém esperando você Há um alguém Na multidão Que vai adorar Com devoção Ao Alguém Da Solidão Que vai lhe entregar com amor O seu coração Se a vida tem sido uma pra você E o destino ingrato lhe faz padecer Não chore nunca mais Você vai ser feliz Ouça com atenção Esses versos que eu vi Há um alguém Da multidão Que vai adorar Com devoção Há um alguém Na multidão Que vai entregar com amor O seu coração Há um alguém Na multidão Há um alguém Com devoção Com devoção Há um alguém Com devoção Na multidão Que vai lhe entregar com amor O seu coração Que vai lhe entregar com amor O seu coração O seu coração Se você pensa Se você pensa Que meu coração É de papel Não vá pensando Não vá pensando Pois não é Ele é igualzinho Ao seu E sofre como eu Por que fazer Por que fazer chorar assim A quem me ama Se você pensa Em fazer chorar A quem lhe quer A quem só pensa Em você Um dia Um dia Sentirás Que amar É bom Demais Não joga O amor Ao léu Teu coração Que não É de papel Por que fazer chorar Por que fazer sofrer Um coração Que só ligar O amor É lindo Eu sei E todo Eu lhe dei Você não quis Jogou ao lar Meu coração Que não é de papel Por que fazer sofrer Por que fazer chorar Por que fazer chorar Por que fazer sofrer Por que fazer sofrer Por que fazer sofrer Não é de papel Não é de papel Meu coração Que não é de papel Não te esqueças Não te esqueças Meu amor Que quem mais te amou Fui eu Sempre Foi o teu valor Que minha alma Aqueceu E no sonho Para dois Viveremos a cantar A cantar O amor Que é Nos teus braços Sem querer Quase sempre vou parar Não consigo Te esquecer Oh Diana Vem sonhar E eu te quero Meu amor Vem trazer-me O teu calor Vem viver Vem pra mim Diana Vem querida Minha vida Vem depressa eu E eu te espero E eu te quero Com paixão Oh 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 Only you Pode fazer-me feliz Only you É tudo aquilo que eu quis Para mim Tu és a felicidade E sente Eu vou morrer de saudade Vem amor Oh oh Vem amor Por favor Oh oh Vem pra mim Vem viver Pra mim Diana Pra mim Vem além Pra mim Pra mim Pra mim Vem além Doce, doce amor Onde tens andado, diga por favor Doce, doce amor Doce, doce amor Que eu vou te encontrar Meu bem, seja onde for Está passando uma semana Que sem mais nem menos Eu perdi você Mas não sei determinar ao certo Qual foi a razão Meu bem, vem me dizer Doce, doce amor Onde tens andado, diga por favor Doce, doce amor Doce, doce amor Que eu vou te encontrar Meu bem, seja onde for Já andei por todos os lugares Que antigamente ia te encontrar E nas ruas que passava Só lembrava você Que foi embora sem me avisar Doce, doce amor Doce, doce amor Onde tens andado, diga por favor Doce, doce amor Doce, doce amor Eu vou te encontrar Meu bem, seja onde for Doce, doce amor 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 Que eu vou te encontrar Meu bem, seja onde for Está passando uma semana Que sem mais nem menos Eu perdi você Mas não sei determinar Doce, doce amor Doce amor Que eu vou te encontrar Meu bem, seja onde for Splish Splash Fez o beijo que eu dei Nela dentro do cinema Todo mundo olhou me condenando Só porque eu estava amando Agora lá em casa Todo mundo vai saber Que o beijo que eu dei nela Fez barulho sem querer Splish Splash Todo mundo olhou Mas com água na boca Muita gente ficou Iê, iê, splish Splash Iê, iê, splish Splash Splish Splash Iê, iê, iê Splish Splash Splish Splash Splish Splash Fez o tapa que eu levei Dela dentro do cinema Todo mundo olhou Todo mundo olhou me condenando Só porque eu estava apanhando Agora lá em casa Todo mundo vai saber Que o tapa que eu levei Fez barulho e fez doer Iê, iê, splish Splash Todo mundo olhou Mas com água na boca Ninguém mais ficou Iê, iê, splish Splash Splish Splash Splish Splash Yeah, iê, 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 Em casa todo mundo vai saber Que o beijo que eu dei nela Fez barulho sem querer Todo mundo olhou Mas com água na boca Muita gente ficou Splish splash Splish splash Splish splash Splish splash Splish splash Tem feitiço teus olhos São os mais belos do mundo Olhos assim Não existem mais, mais, mais Quando eu te vejo E tu me olhas sorrindo Eu sou tão feliz E digo que te amo Te amo, te amo Se me olhas assim Com um olhar tão sincero Eu esqueço o temor De perder teu amor Tem feitiço teus olhos São os mais belos do mundo Olhos assim Não existem mais, mais, mais Se me olhas assim Com um olhar tão sincero Eu esqueço o temor Eu esqueço o temor De perder teu amor E perder teu amor Tem feitiço teus olhos São os mais belos do mundo Olhos assim Não existem mais, mais, mais Não existem mais, mais, mais Por que que toda vez que eu falo com você Você parece que não quer prestar nem atenção Por que você, meu bem, não aprendeu ainda a ver Que em meus olhos tenho amor e muita emoção Muita emoção Então eu choro Esta solidão Você perto dos meus olhos E tão longe do meu coração Então eu choro Esta solidão Você perto dos meus olhos E tão longe do meu coração Eu hei de conseguir o seu amor por toda a vida Só que o caminho eu não sei, minha querida Eu tenho que fingir que é amizade pra te ver Embora às vezes sinta que você vai perceber Você vai perceber Então eu choro Esta solidão Esta solidão Você perto dos meus olhos E tão longe do meu coração Eu hei de conseguir o seu amor por toda a vida Só que o caminho Só que o caminho eu não sei, minha querida Eu tenho que fingir que é amizade pra te ver Embora às vezes sinta que você vai perceber Embora às vezes sinta que você vai perceber Esta solidão Esta solidão Eu hei de conseguir o seu amor por toda a vida E tão longe do meu coração 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 Por favor, pare agora Senhor juiz, pare agora Senhor juiz, eu quero saber Sem este amor o que vou fazer Pois se o senhor este homem casar Morta de tristeza, sei que vou ficar Por favor, pare agora Senhor juiz, pare agora Senhor juiz, este casamento Será pra mim enquanto o meu tormento Não faça isto, peço por favor Pois minha alegria vive deste amor Por favor, pare agora Senhor juiz, pare agora Senhor juiz, eu sei que o senhor é bonzinho Por favor, ele é tudo o que eu amo É tudo o que eu quero E eu estou certa que ele também me quer Pare agora Senhor juiz, pare agora Por favor, pare agora Senhor juiz, pare agora Não me deixe sofrer assim, senhor juiz Por favor, pare agora Todo mundo sabe que eu amo este rapaz Por favor, pare agora Pare, senhor juiz Se você quer brigar E acha que com isto estou sofrendo Se enganou, meu bem Pode vir quente que eu estou fervendo Mas se você quer brigar E acha que com isto estou sofrendo Se enganou, meu bem Pode vir quente que eu estou fervendo Pode tirar seu time de campo O meu coração É do tamanho de um trem Igual a você Eu apanhei mais de cem Pode vir quente que eu estou fervendo Se você quer brigar E acha que com isto estou sofrendo Se enganou, meu bem Pode vir quente que eu estou fervendo Pode vir quente que eu estou fervendo Oh, vem, vem, que não tem Pode tirar seu time de campo O meu coração é do tamanho de um trem Igual a você Eu apanhei mais de cem Pode vir quente que eu estou fervendo Mas se você quer brigar E acha que com isto estou sofrendo Se enganou, meu bem Pode vir quente que eu estou fervendo Oh, vem, que não tem Mas se você quer brigar E acha que com isto estou sofrendo Se enganou, meu bem Se enganou, meu bem Pode vir quente que eu estou fervendo Pode vir quente que eu estou fervendo Pode vir quente que eu estou fervendo Nem vem que não tem Oh, larga o meu pé Acha que com isto estou sofrendo Pode vir quente que eu estou fervendo Se acha que com isto estou sofrendo Estou fervendo Tarde fria, chuva fina E ela espera Condução pra ir embora Mas sem encontrar Um problema de aparente E fácil solução Eu lhe ofereci ajuda E dei meu coração Toda vez que chove Eu me lembro da garota Quase sonho Que me deu tanta emoção E ao lembrar eu sinto novamente Seu perfume envolvente Que me aperta o coração Eu a encontrei E logo Me apaixonei A semana inteira nela Muito eu pensei Foi amor, eu sei Não nego Eu não sou assim Vivo só pensando nela E nem ligou pra mim Toda vez que chove Eu me lembro da garota Quase sonho Que me deu tanta emoção Que ao lembrar E ao lembrar eu sinto novamente Seu perfume envolvente Que me aperta o coração Tarde fria, chuva fina E ela E ela E ela Esperar Condução pra ir embora Mas sem encontrar Um problema de aparente E fácil solução Eu lhe ofereci ajuda Que dê meu coração De que vale um céu azul E o sol sempre a brilhar Se você não vem E eu estou a lhe esperar Só tenho você No meu pensamento E a sua ausência É todo meu tormento Quero que você Me aqueça nesse inverno E que tudo mais vá pro inferno De que vale a minha boa vida De playboy Se entro no meu carro E a solidão me dói Onde quer que eu ande Tudo é tão triste Não me interessa Não me interessa O que demais existe Quero que você Me aqueça Nesse inverno E que tudo mais vá pro inferno Não suporto mais Não suporto mais Você longe de mim Quero até morrer Do que viver assim Só quero que você Só quero que você Me aqueça Nesse inverno E que tudo mais vá pro inferno Oh, oh, oh E que tudo mais vá pro inferno Então eu já Vão ser Que tudo mais vá pro inferno É tudo mais vá pro inferno Que tudo mais vá pro inferno Se enverte Não suporto mais Você longe de mim Quero até morrer Do que viver assim Só quero que você Me aqueça nesse inverno E que tudo mais Tá pro inferno 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 Ah, deixa essa boneca Faça-me um favor Deixa isso tudo E vem brincar de amor De amor De amor Oh, meu bem Sempre sei que existe por aí alguém Que tão sozinho vive sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Menina linda Eu lhe adoro Ah, menina pura como a flor Ah, sua boneca vai quebrar Ah, mas viverá o nosso amor Oh, meu bem Deixa essa boneca Faça-me um favor Deixa isso tudo E vem brincar de amor De amor Ei, ei, ei De amor Oh, meu bem Lembre-se que existe por aí alguém Que tão sozinho vive sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Menina linda Eu lhe adoro Ah, menina pura como a flor Ah, sua boneca vai quebrar Mas viverá o nosso amor 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 Eu sei que tu vais me deixar Mas a razão quero saber Se todo o meu carinho e devoção Eu dei a ti, diz meu bem Por que vais partir? Não sei se vou me acostumar Olhar em volta e não te ver Não quero que um outro alguém te faça infeliz Diz meu bem, o que foi que eu fiz? A noite eu te chamarei Sabendo que não vais voltar pra mim Jamais perder te imaginei E tão sozinho eu sofrerei Eu sei que o tempo ajuda a esquecer a minha dor Ouve bem És o meu amor Ouve bem És o meu amor Ouve bem És o meu amor És o meu amor Tintim Tintim A la sante Tintim Para te esquecer Ao chegar a hora de partir Pego o foco e tento sorrir Tchim, tchim, pra não chorar Tchim, tchim, yeah Tchim, tchim, ao nosso amor Tchim, 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 tchim Que vai terminar Tchim, tchim, tchim Eu não posso nem pensar Que vou ter que te deixar Tchim, tchim, torno a brindar Tchim, tchim, yeah E sofro ao pensar Que o nosso adeus Vai atirar tendo outros braços Que não são os meus Tchim, tchim, ao nosso amor Tchim, 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 tchim Tchim, tchim, que vai terminar Tchim, 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 tchim Esse amor que nunca mais É de esquecer, seja onde for Tchim, tchim, quero brindar Tchim, 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 tchim Tchim, tchim, ao nosso amor Tchim, 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 tchim Tchim, tchim, que vai terminar Tchim, 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 tchim Esse amor que nunca mais É de esquecer, seja onde for Tchim, tchim, quero brindar Tchim, tchim, yeah Tchim, tchim, quero brindar Tchim, tchim, yeah Tchim, tchim, quero brindar Tchim, tchim, yeah Tchim, tchim, quero brindar Parece que eu sabia Que hoje era o dia De tudo terminar Pois logo notei Quando telefonei Pelo seu jeito de falar Eu nunca pensei Quem eu tanto amei Fosse assim me desprezar Mas o mundo é grande Com nem sei pra onde Alguém há de me amar Já que terminamos Só resta agora O adeus final De amar demais Ser um bom rapaz Foi o meu mal Te amar demais Ser um bom rapaz Foi o meu mal Parece que eu sabia Que hoje era o dia De tudo terminar Pois logo notei Quando telefonei Pelo seu jeito de falar Eu nunca pensei Eu nunca pensei Quem eu tanto amei Fosse assim me desprezar Fosse assim me desprezar Eu nunca pensei O meu mal Já que terminamos Só resta agora o adeus final De amar demais Ser um bom rapaz Foi o meu mal De amar demais Ser um bom rapaz Foi o meu mal Não sei o que faço A minha vida é uma luta sem fim Me sinto no espaço O tempo todo à procura de mim Há dias na vida Que a gente pensa que não vai conseguir Que é bem melhor deixar de tudo e fugir Que outro mundo tudo vai resolver Não sei o que faço Se volto agora ou continuo a seguir Eu sinto o cansaço Sozinho A vida toda só pisei em espinho Já descobri que meu destino é sofrer Há dias na vida Que a gente pensa que não vai conseguir Que é bem melhor deixar de tudo e fugir Que outro mundo tudo vai resolver Não creio em mais nada Já me perdi na estrada Já não procuro carinho Me acostumei na caminhada sozinho A vida toda só pisei em espinho Já descobri que meu destino é sofrer Não creio em mais nada Me acostumei na caminhada sozinho A vida toda só pisei em espinho Já descobri que meu destino é sofrer Eu não, não creio em mais nada Me acostumei na caminhada sozinho Ele é um bom, é um bom, é um bom Ele é um bom, é um bom, é um bom Meu carro é vermelho Não usa espelho pra me pentear Botinha sem meia E só na areia eu sei trabalhar Cabelo na festa Sou o dono da festa Pertença aos dez mais Se você quiser experimentar Sei que vai gostar Meu carro é vermelho Não usa espelho pra me pentear Botinha sem meia E só na areia eu sei trabalhar Cabelo na festa Sou o dono da festa Pertença aos dez mais Se você quiser experimentar Sei que vai gostar Quando eu apareço O comentário é geral Ele é um bom, é um bom demais Ter muitas garotas Para mim é normal Eu sou o bom entre os demais Ele é um bom, é um bom, é um bom Ele é um bom, é um bom Meu carro é vermelho Não usa espelho pra me pentear Botinha sem meia E só na areia eu sei trabalhar E só na areia eu sei trabalhar Cabelo na festa Sou o dono da festa Pertença aos dez mais Se você quiser experimentar Sei que vai gostar Quando eu apareço Eu apareço com o comentário é geral Ele é um bom, é um bom demais Tem muitas garotas Para mim é normal Eu sou o bom entre os dez E só na areia eu sei trabalhar Se ela fica de certo Quem que eu passe um ar Eu sou o bom, é um bom, é um bom Eu sou-me, meu amor Eu sou-me, meu amor Eu sou-me, meu amor Eu sou-me, meu amor Quem que eu passe um ar Essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo Primeiro foi Suzy quando eu tinha lambreta Depois comprei um carro e parei na contramão Tudo isso sem contar o tremendo tapa que eu levei com a história do Splish Splash Mas essa história também é interessante Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia Pois há muito tempo um conserto ele pedia E como vou viver sem um carango pra correr meu Cadillac Quero consertar meu Cadillac Com muita paciência o rapaz me ofereceu Um carro todo velho que por lá apareceu Enquanto o Cadillac consertava eu usava o Calian Bag Quero buzinar o Calian Bag Saí da oficina um pouquinho desolado Confesso que estava até um pouco envergonhado Olhando para o lado com a cara de malvado Calian Bag Buzinei assim o Calian Bag E logo uma garota fez sinal para eu parar E no meu Calian Bag fez questão de passear Não sei o que pensei mas eu não acreditei Que o Calian Bag O broto quis andar no Calian Bag E muitos outros brotos que encontrei pelo caminho Falavam que estouro, que beleza de carrinho E fui me acostumando e do caramba fui gostando E o Calian Bag Quero conservar o Calian Bag Mas o Cadillac finalmente ficou pronto Lavado, consertado, bem pintado o encanto Mas o meu coração na hora exata de trocar O Calian Bag Meu coração ficou com o Calian Bag Bem, vocês me desculpem mas agora eu vou embora Existem mil garotas querendo passear comigo Mas é por causa desse Calian Bag, sabe? Pai É Pai Pai Aham! 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 Esta é uma prova de fogo Você vai dizer se gosta de mim Sei que você não é bobo Porém seu reinado vai chegando ao fim Fim Tanto tempo eu esperava você Fingia que me amava Sorria e até cantava Fingindo gostar de mim Esta é uma prova de soco Você vai dizer se gosta de mim Sei que você não é bobo Porém seu reinado vai chegando ao fim Fingindo gostar Tanto tempo eu esperava você Fingia que me amava Sorria e até cantava Fingindo gostar de mim Esta é uma prova de soco Você vai dizer se gosta de mim Sei que você não é bobo Porém seu reinado vai chegando ao fim Esta é uma prova de soco Você vai dizer se gosta de mim Sei que você não é bobo Porém seu reinado vai chegando ao fim Esta é uma prova de soco Esta é uma prova de soco Você tem que dizer agora se gosta ou não gosta de mim Não sei se você não é bobo Não sei se você notou Mas o seu reinado, ó Está chegando ao fim Você brincava quando eu falava de amor Você sorria porque não sentia a mesma dor Eu que pensava conquistar seu coração Você foi embora e me deixou na solidão Não vai brincar mais com o coração de ninguém Agora eu sei que você ama também Tudo mudou, é minha vez de sorrir Você verá o quanto eu sofri Você verá o quanto eu sofri Est jou seja erfrido Canto um frio Que ficava fei Você verá o quanto eu sofri Você ac кусou Não vai brincar mais Com o coração de ninguém Agora eu sei Que você ama também Tudo mudou É minha vez de sorrir Você verá o quanto eu sofri Você verá o quanto eu sofri Você verá o quanto eu sofri Eu sou terrível E é bom parar De desse jeito Me provocar Você não sabe De onde eu venho O que eu sou E o que tenho Eu sou terrível Eu sou terrível Vou lhe dizer Que ponho mesmo Pra derreter Estou com a razão do que digo Não tenho medo nem do perigo Minha caranga é máquina quente Eu sou terrível E é bom parar E é bom parar Porque agora Vou decolar Não é preciso Nem avião Eu vou mesmo Aqui no chão Eu sou terrível Vou lhe contar Não vai ser mole Me acompanhar Garota que anda do meu lado Vai ver que eu ando Mesmo apressado Minha caranga é máquina quente Eu sou terrível Eu sou terrível Eu sou terrível E é bom parar De desse jeito Me provocar Você não sabe De onde eu venho O que eu sou E o que tenho Eu sou terrível Vou lhe dizer Que ponho mesmo Pra derreter Estou com a razão do que digo Não tenho medo nem do perigo Minha caranga é máquina quente Eu sou terrível Eu sou terrível Oh, sou terrível Se você quiser ouvir Então a minha história Sobre alguém a quem Eu muito amei Só direi que ela Deixou sua imagem Ilusória No meu coração Que eu fechei Meu bem Meu bem Ela foi um belo sonho Que me fez ver tudo O que sempre idealizei Mas meu bem Mas meu bem partiu Pois se eu me engolhar Pois se eu me engolhar Fará de novo O meu brilhar Como nenhum Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Nada existe que me dê qualquer prazer Agora Já que ela está longe de mim Já que ela está longe de mim Caso volte Caso volte Não a deixarei mais Embora Embora Vou ficar com ela Vou ficar com ela Até o fim Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Mesmo se eu sofrer Ninguém verá me maldizer Momento algum Pois se eu me engolhar Fará de novo O meu brilhar Como nenhum Meu bem Muito tempo eu passei Tão distante Tão longe De alguém Que tanto eu quero bem Quantas vezes chorei Ao lembrar dos momentos de alegria Que ao seu lado eu passei Mas agora voltei Eu confesso não sei Se quem eu tanto quero Me esperou Ou se em Meu lugar tem um novo amor Muito tempo eu passei Tão distante Tão longe De alguém Que tanto eu quero bem Quantas vezes chorei Ao lembrar dos momentos de alegria Que ao seu lado eu passei Mas agora voltei Mas agora voltei Eu confesso não sei Se quem eu tanto quero Me esperou Me esperou Ou se em Meu lugar tem um novo amor Será que eu voltei Será que eu voltei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Será que eu voltei somente pra sofrer desilusão? Por que, meu Deus, vim de penar se eu amei com tanta dedicação? Se é que eu mereço padecer se fui um pecador? Por que, meu Deus, se eu não vivo sem amor? Por que, meu Deus, se eu não vivo sem amor? Por que, meu Deus, se eu não vivo sem amor? É bom correr, é bom correr alguém Chama por seu nome É bom correr, é bom correr alguém Bate em sua porta É bom correr, é bom correr alguém Chama por você Eu acho que você deve atender Eu acho que você deve atender Atenda-o, eu lhe peço Pois você irá ouvir Que tão longo é o caminho da esperança Porém, ele vai lhe ajudar É bom correr, é bom correr alguém Chama por seu nome É bom correr, é bom correr alguém Bate em sua porta É bom correr, é bom correr alguém Chama por você Eu acho que você deve atender Eu acho que você deve atender Oh, meu amigo, é bom que saiba Que Deus não gosta de quem é mal Oh, meu amigo, jamais esqueça Que Deus não gosta de quem é mal Que Deus não gosta de quem é mal É bom correr, é bom correr alguém Chama por seu nome Chama por seu nome É bom correr, é bom correr alguém Bate em sua porta É bom correr, é bom correr alguém Chama por você Eu acho que você deve atender 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 Eu acho que você deve atender